Olá, eu sou a Silvana Matos, estou aqui para passar para você algumas orientações a respeito dos equipamentos que compõem o laboratório móvel que a escola está recebendo. A escola, a partir do mês de novembro, começou a receber os netbooks, tanto do professor quanto dos alunos. O laboratório móvel, ele também é composto, além dos netbooks, por um outro equipamento, que é o roteador C3. Na verdade, ele é um mini computador, ele é um mini PC e ele vai ajudar, auxiliar a acessar os conteúdos digitais que estão colocados aqui e também os alunos poderão acessar esses conteúdos estando conectados à internet e também de maneira offline. Quando os netbooks chegarem nas escolas, como o roteador C3 ainda não estará, vocês não precisam se preocupar porque vocês podem estar utilizando os netbooks de maneira independente. É um equipamento móvel, então você pode fazer a conexão cabeada por uma DSL particular da escola, pode estar acessando normalmente. O que não vai ser possível fazer é se conectar via Wi-Fi, porque para isso você precisa de uma senha específica que apenas os técnicos dos núcleos têm acesso. Assim que chegar o roteador C3 na escola, os técnicos dos núcleos estarão indo em cada uma das escolas para fazer uma ativação importante. Então, a gente só vai poder utilizar o roteador C3 com os netbooks depois dessa ativação que os técnicos realizarem. Até lá, você, professor e outros profissionais da escola podem estar utilizando os netbooks na sala de aula ou até mesmo no próprio laboratório de informática em diferentes espaços escolares, certo? Bom, como que eu ligo toda essa minha estrutura? Então, a partir do momento, depois que o técnico de suporte fizer a ativação de todos esses equipamentos junto com o roteador C3, a orientação que a gente dá é que você sempre inicie a ligação do laboratório móvel pelo roteador C3, porque o sistema operacional dele, ele demora cerca de 3 a 5 minutos para carregar completamente. Aqui, nesse caso especial do nosso tutorial, eu já deixei ele ligado, mas eu iniciei assim. Liga ele primeiro. Enquanto ele vai carregando o sistema operacional, você vai ligando os outros netbooks. Aqui eu tenho o netbook do professor e aqui eu tenho o netbook do aluno, ok? Depois que os dois netbooks estiverem carregados ou que os outros equipamentos estiverem carregados na escola, você vai fazer o login em cada um deles. Então, o login do notebook do professor, você vai utilizar o usuário professor e a senha que vai ser fornecida pelos técnicos do núcleo, ok? No netbook do aluno, o usuário para fazer o login é aluno e a senha também é aluno. Aqui na tela, clicando no canto direito superior, eu vou ter acesso a algumas informações. Então, aqui do login, esse netbook está conectado como professor. Já neste outro netbook aqui, ao meu lado, clicando novamente no canto superior direito, esse aqui vocês podem observar que está conectado como aluno, tá? O que significa essa informação? aqui na parte superior, chamada LabMóvel. LabMóvel 1 significa que este netbook aqui está conectado com o C3, ok? O mesmo acontece para o netbook do aluno. Se vocês observarem, aqui ele também aparece conectado ao LabMóvel 1. Então, esses dois equipamentos estão conectados ao C3. Para estabelecer essa conexão com o roteador C3, a gente não precisa da internet. Toda essa conexão acontece de modo offline. Caso, por exemplo, você ligou o C3, esperou um tempo, foi ligando os outros equipamentos, os outros netbooks e clicando aqui no canto superior direito, não apareceu LabMóvel 1. Então, significa que esses equipamentos ainda não estão conectados ao roteador C3. O que você pode fazer? Aguardar mais um tempo, porque significa que o sistema operacional do C3 ainda não carregou completamente e, se houver necessidade, você pode reiniciá-lo e fazer esse processo novamente. E aí E aí